Música A noite de encerramento do colóquio foi marcada por uma discussão sobre justiça e paz, conduzida por docentes das áreas de direito e ciências sociais da PUC. Esse tema é muito amplo e aberto à comunidade acadêmica e esse espaço do Núcleo de Fé e Cultura é um espaço fundamental para a gente construir uma concepção e viver a comunidade acadêmica de fato. O objetivo foi levar os participantes a refletir sobre a construção de uma comunidade mais pacífica e justa dentro e fora do universo acadêmico. Como as pessoas estão em fase de formação, é sempre importante que a gente possa trazer algumas reflexões, alguns conceitos que ajudem as pessoas a formarem uma opinião mais embasada no sentido de que passe também pela ciência. Este foi o primeiro colóquio realizado em 2018 na universidade. Ao longo de dois dias, várias conferências discutiram temas da contemporaneidade com a ajuda de docentes da PUC e também convidados especiais, como o reitor e a pró-reitora da Universidade Espírito Santo do Líbano. A íntegra de todas as discussões você confere no canal da TV PUC no YouTube. A íntegra de todas as discussões você confere no canal da TV.